Na bola toda, a experiência de Rafael Vaz, autorizado pelo árbitro, caminhou, Rafael Vaz, goooooool! Do São Bernardo, Rafael Vaz na cobrança do pênalti! Pisa buscar o resultado, out do São Bernardo, olha aí! Bruno Michel, lançado, entrou na grande área, travou na canhotinha, ainda ele bate cruzado, o goleiro largou! Goooooool! Do São Bernardo! Goooooool! Fábio abre com o Felipe, né? Queba dominou, procurou mais uma vez o Dione pelo meio, devolveu na esquerda, Felipe Borges manobrou, trouxe por dentro, procurou um toque, é bom, na entrada da área, ajeitada pro Dione no canto, golaço! Goooooool! 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 Confiança! A bola tá viva, ninguém tirou, aparece por ali pra cortar o Rodrigo! E aí é hora do contra-ataque, lindo lance do Rodrigo! Lá vem o São Bernardo, pra tentar matar o jogo, Bruno Michel na direita, ele deu, Bruno Michel, limpou na canhota, bateu! Goooooool! 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 É do Altos! Abre o placar no primeiro tempo o Jacaré! Aquela balançada, trouxe pra perna esquerda, olha o cruzamento pra área, mergulhou pra tirar a defesa do Ipiranga, sobra é do Dieguinho! Ele encara a marcação, fica de frente! Olha a passagem, olha a batida na trave! Nossa Senhora, tentou uma bike! Golaço! Goooooool! É do Altos! E que golaço do Jacaré! Depois de um belíssimo chute, olha o que vai fazer o Manuel, meu irmão! Olha a bicicleta do Manuel! Centro treinador do Ipiranga, olha a descida do Raul, já escapou! Pelo lado direito, chega ali na ponta, tem cruzamento, bola pra área, a sobra do Altos, a batida! Goooooool! Goooooool! É do Altos! Vamos ver essa bola levantada na área e o toque! Goooooool! Goooooool! O capitão em torno de cabeça! Eric Farias, pra perna direita, acabou! Batiu Eric, é batida! Goooooool! Goooooool! Em cobrança de pênalti de Eric Farias! Diego Lopes autoriza, vai pra cobrança, Alex Henrique! Ele contra o Wilson, partiu pra bola! É perna direita! Bateu o gol! Goooooool! 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 Goia! Goooooool! É do Furacão É do Figueirense A 2 para o São Bernardo 1 para o Confiança Maurício Na canhotinha Fez o lançamento para a área Sobrou lá dentro Pintou com o do Figueira Gol É do Furacão É do Figueirense Bola vai para Natan Natan domina, pisa na bola Sai da marcação Vem embora a equipe do Pozo Alegre 0 a 0 o placar do jogo 26 minutos Está lá dentro pedindo bola O Paulo Henrique Bola foi na esquerda César Domingo Gol 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 Do Pozo Alegre Para ver o placar do jogo Para surpreender o jogo até aqui Ele e o Zé Mário É o Netinho Autorizado Perna direita Direto Gol Colasso no Botafogo Que categoria Campeão brasileiro da Série D em 2016 Campeão brasileiro da Série C em 2017 E vem com o Felipe Augusto Para marcar o primeiro Gol Do Operário Augusto fazendo a fita mais uma vez dentro da área Larga, atrás O Operário consegue recuperar essa bola em boas condições Vem o cruzamento E o Popó marco dele Gol Do Operário Complica ali as ações ofensivas Da onça pintada Que faz o cruzamento Para o DG Com o peito, busca o fundo Se chegar pode ser perigoso O cruzamento tirando o peso Para o Sassá Quarto dele na temporada Pela Série C Gol Do Amazonas Costas O Boré que tinha que ter pego o Sassá Ninguém pegou Cabeceou e cabeceou bem demais E vem mais uma vez Na testada Do Lua Santos Gol Do Amazonas É assim que você interage com a gente Manda aquele recado Que eu estou de olho Olha o lançamento Chega pela ponta O Papão Olha o cruzamento Toque de cabeça Gol É do Paysandu Mário Segue o número nove Dos dois lados Eu achei interessante agora Esse posicionamento do Caio César Quase como um terceiro zagueiro É isso É isso É vai cruzão É vai cruzão É vai cruzão Metida de bola para o Marquinhos Dominou Invadiu Pintor Primeiro cortou Prazer Olha o gol Olha o gol Olha o gol Tocou de lado O Bruno Barra Rolou Julio César Pintor O Gabriel jogando um pouquinho mais por dentro Quase como o segundo atacante E o Elvinho Exatamente para usar esse último passe Esse cruzamento dele para dentro da área Segunda vez já que chega por ali Douglas Esquilo recebe Atrai a marcação Tenta o toque para trás Julio César vai bater dali Colocou Gol E que lindo Gol do voltaço Julio César Julio César Meteu na gaveta Um tiro É bola parada Para o Náutico Souza Bateu Gol 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 Souza O especialista Primeira finalização do jogo E que forma fantástica essa bola parada no Souza Para a equipe do CSA por 2x0 Das três rodadas Floresta jogou duas partidas em casa Vitor Ferraz Grande bola na cara do gol Gol, gol, gol 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 O do Náutico Gol Mais atrás João Almeida Boa inversão Bruno Ré Tem chance para o chute Cortou Ajeitou Boa bola Para Romarinho Levou no fundo Cruzou para trás Olha a chance do Floresta Gol, gol, gol 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 O do Verdão É do Floresta Nos aflitos Chutaço 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 Do Marlon Camisa 10 Eduardo Mãos na cintura Toma a distância Para a cobrança da falta Autorizado Cruzamento na boca No gol Gol, gol, gol 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 Do Náutico Gol Ouvido ali pela marcação Acabou perdendo Silas Tem boa visão de jogo Tenta o passe Naquele ponto futuro Para dar a velocidade Será que chega? Chegou Alessandro Vinícius Evitou a saída Tenta o cruzamento Fechadinho Olha a chance Gol Gol Gostão José Na cobrança Toma a distância considerável E agora? Joga para dentro da grande área O toque para trás de cabeça Olha a sobra Gol Gol Do Remo Talvez a bola na frente Protege bem Faz o pivô ali O Silas Tendo construir na bola longa Mais uma vez E deu certo Olha que boa chance Para o Zequinha Dentro da área O chute cruzado Pegou o Vinícius Então cobra Gol 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 Tchau, tchau.